Oi, bem-vindo à Cozinha da Luzi! Hoje eu vou ensinar você a fazer uma receita fácil e deliciosa para o verão. E se você quiser assistir, vem comigo! Hoje eu vou ensinar você a fazer um sorbê. E você sabe o que é um sorbê? Porque o sorbê é um sorbete sem delitados de leite, como leite, claro, leite condensado e creme de leite. Ele tem baixo teor de gordura e não tem glúten. Agora vamos lá para os ingredientes. Para você ver como essa receita é super fácil, você vai precisar de quatro ingredientes. Aliás, todas as minhas receitas são fáceis. E se você quiser ver, clica aqui em cima. Primeiro eu vou usar o mel. Se você for vegano, já dá. A segunda coisa que você vai precisar é manga. Eu escolhi a manga rosa, porque ela não tem fiapo e ela é mais ou menos desse tamanho. Ah, e se você quiser usar outra manga, não tem problema. Mas você vai precisar colar. E não é um gosto. Você pode usar um... Ou... 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 Ou metade. De mim não. Que tarde. E não é um gosto. Você pode usar ele inteira ou metade. E o último ingrediente é água. Que são 50 gramas de... Gramazão. 50... 50 litros de água. 50 litros de água. E utensílias. Agora vamos para a receita, porque eu não estou mais a mim de falar esses negócios. E para a receita, porque eu não estou mais a mim. E aí 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 Tá muito bom Agora que tá chegando o verão Você tem que fazer isso na sua casa Ficou inspirado com essa receita? Porque lá em casa Todo mundo gosta Eu também sugiro você a fazer De avacaxi corteló E de fritas vermelhas Também fica uma delícia Ah, e não se esqueça De dar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Assim você recebe Todos os vídeos primeiro Um beijo fofo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau